Agora, na nossa aula de ciências do dia 22 de junho, abram o livro na matéria de ciências na página 10, certo? Página 10. A gente vai responder a atividade da página 10, certo? Certo? Atividade de número 5. Muitas pessoas com alguma dificuldade para ouvir, utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar. Lembram que a tia falou na atividade passada que algumas pessoas, elas o quê? Elas não escutam, elas não falam, certo? Então, elas usam a língua de sinais, certo? Para se comunicar. Libras, a chamada Libras, certo? A gente tem o quê? Conhece todos os alfabetos com as mãos, igual nós temos aqui na imagem do livro. Aqui nós temos a letra A, certo? Eu quero que vocês façam os exemplos que tem aqui. Aqui nós temos o alfabeto e é com ele que as pessoas que não escutam, que não falam, se comunicam através das mãos, da língua de sinais. Ok? Aqui nós temos o alfabeto em Libras. Agora, complete a mensagem abaixo. Para isso, recorte as letras que estão na lateral da página e cole-as nos espaços correspondentes. Nós podemos ver que aqui nós temos algumas letras. Você vai recortar de cima a baixo. Cuidado, porque na atividade é para não cortar. Na atividade anterior, nós temos coisas escritas. Então, respeitem o que é os espaços cortando essas letrinhas, certo? E aqui nós podemos ver nessa imagem que tem o quê? Agora, você vai o quê? Complete a mensagem abaixo. Para isso, recorte as letras que estão na lateral da página e cole-as nos espaços correspondentes. Eu percebo o mundo ao meu redor. Por meio do quê? Como eu percebo o mundo ao meu redor? Lembra que a gente já falou sobre isso. Aqui nós temos o quê? As letras do alfabeto. Então, conforme você vai procurar essas letrinhas aqui, aqui, e nela tem o quê? Letrinhas abaixo. Conforme você for procurar essa letrinha aqui, essa mãozinha. Por exemplo, essa mãozinha aqui é a mãozinha S. Então, você vai colocar o quê? Essa letrinha S. Você vai colar essa letrinha S aqui. E assim você vai fazer com todas as imagens. Então, você vai o quê? Pause o vídeo para fazer, para você observar e fazer direitinho. Depois a tia vai dar a resposta aqui, certo? Não é para ver logo a resposta e fazer. Você tem que procurar. Ok? Então, dê pausa no vídeo. E aí, acharam a resposta? A resposta é o quê? Sentidos. S, E, N, T, I, D, O, S. Sentidos. Então, eu percebo o mundo ao meu redor por meio dos sentidos. Por meio que é da audição, do olfato, da visão, do paladar, do tato, certo? Então, assim eu posso ver o mundo ao meu redor. Na página 11, nós vamos falar um pouquinho o quê? Dos insetos. Isso, um pouquinho de um assunto novo. Ok? Hoje a gente está cheio de assunto novo. Observe as antenas de alguns insetos. Observem aí, na página 11, nós temos o quê? Alguns insetos. Nós temos uma abelha. Os outros da tia não sabem o nome, né? Então, mas todos eles têm algo em comum. É o quê? As antenas. Então, nós podemos o quê? Que os insetos, eles têm o corpo dividido em cabeça. Observem a imagem dessa abelha aí, ó. Os sentidos, ele tem o corpo dividido em cabeça, onde encontramos as antenas. O tórax, onde encontramos as asas e as pernas. E o abdômen. Estão vendo? As antenas nos insetos, pessoal, ela tem a mesma função do tato nos seres humanos. Além de ser através delas que os animais conseguem o quê? Capturar, captar os cheiros. Então, as antenas nos insetos, ela tem a mesma função que a gente tem, ó. Do tato. Elas usam o quê? Para sentir, para cheirar, para perceber o que está ao redor dela. Elas capitam tudo através das o quê? Das suas antenas, ok? A maioria dos insetos, como as borboletas, abelhas, besouros, baratas, gafanhotos, elas apresentam o quê? Dois pares de asas, ok? Enquanto outros insetos, como mosquitos e moscas, elas têm apenas um par de asas, ok? Voltando aqui para o livro. Você sabia que para estudar os seres vivos, muitos cientistas fazem ilustrações? Eles fazem o quê? Desenhos. Esses desenhos são conhecidos como ilustrações científicas. Por exemplo, eles fizeram o quê? Ilustrações dos insetos. Então, para estudar esses seres vivos, eles usam o quê? Imagens. Observe a ilustração a seguir. Ela foi feita por Maria Sibila Merion. Há muito tempo, numa época em que não existiam máquinas fotográficas. Então, como não existiam máquinas fotográficas naquele tempo, ela observava o ser vivo e desenhava. Olha aqui o desenho que ela fez. Estão vendo? Então, para a gente perceber o mundo no nosso redor, nós temos o quê? Nós temos vários sentidos. Como a tia já falou para vocês, o tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão. E os insetos, eles têm o quê? Apenas as antenas. E isso para perceber tudo isso. Olhem só as antenas deles. Eles têm tudo isso. No material de apoio, pinte os insetos representados. Depois, faça a sua própria ilustração científica. Atenção! As antenas dos insetos devem ser pintadas de vermelho. Nós temos lá no nosso material de apoio, lá no final do nosso livro. Vamos lá? Na página... Página 1, olhem só aqui. Nós temos o quê? Nós vamos responder essa atividade aqui. Não precisa destacar a folha, certo? Nós vamos pintar esses insetos. Aqui nós temos a formiga e temos um percevejo. Lembrando que as antenas delas têm que ser pintadas de vermelho. Qual é o nome do órgão que ajuda os insetos a perceber o ambiente? E começa com a letra A. Nós temos vários sentidos que nos fazem perceber o ambiente ao nosso redor. Lembrando que é o quê? O olfato, a visão, o paladar, o tato. E os insetos têm apenas o quê? Um órgão que faz eles perceber todo o ambiente. Que é o quê? As antenas. Muito bem. Então, você vai escrever o nomezinho antena aqui. Nós já temos a letra A. Então, vai vir letra N, T, E, N, A, S. Antenas. Ok? Agora, reescreva o nome desse órgão com a letra Cursiva. Você vai escrever o nomezinho antena aqui. Olha, respeitando a margem com letra Cursiva. Então, vocês entenderam a atividade? E digam aí. Vamos voltar lá para a página 11, onde nós estamos falando um pouquinho sobre os insetos. Certo? Eles têm a função do tato. Eles têm o quê? Eles podem observar o mundo. Eles podem perceber o mundo ao redor através o quê? Das antenas. Esses seres vivos. Ok? Naquele tempo, como não existiam máquinas fotográficas, os cientistas usavam que as ilustrações eles desenhavam para poder estudar esses animais, esses insetos, esses besouros, todos os seres vivos, como plantas, humanos. Ok? Então, façam a atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos começar com outro assunto novo. Ok? Primeiro ano. Um beijo bem grande.